Irmãos, se você está aqui, é a primeira vez, ou vem à igreja, mas sabe que não está salvo e quer entregar a Jesus a sua vida. Diga comigo, Senhor Jesus, eu arrependo-me dos meus pecados e recebo-te agora como meu Senhor Salvador. Senhor, a partir de hoje viverei para Ti, todos os dias da minha vida. Obrigado por salvar a minha alma. Amém. Levanta as mãos para os céus. Aí fora também, levanta as mãos para os céus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça brilhar sobre Ti a Sua luz. Que Ele abençoe o Teu corpo, o Teu espírito, a Tua mente. Que Ele abençoe o Teu pão, a Tua água, a Tua família. Que a Tua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. E o Teu sofrimento acabou em nome de Jesus Cristo. O Teu sofrimento acabou em nome de Jesus. E a Graça de Deus está a trabalhar na Tua vida agora. Tudo que era difícil e complicado será fácil para Ti. Tudo que você não conseguiu fazer ou alcançar de janeiro até cá, neste mês que começa em diante, você será capaz de alcançar pela Graça. Eu sou meu paz e alegria na Tua casa. E que esta presença de Deus te acompanhe em nome de Jesus Cristo. E todo o plano de acidentes, de mortes, de sequestros, raptos, envenenamento, seja cancelado em nome de Jesus. Você que não conseguia ser a mãe em nome de Jesus. Você que não trabalhava, eu ouço o Teu nome ser chamado em nome de Jesus. E eu oro que Deus coloque o homem certo ou a mulher certa em teu caminho para este casamento dar certo. E que esta doença da qual você foi curado nunca mais voltará para si. Que Deus te dê fome e sede da Sua Palavra. Que Ele te encha com o Espírito Santo. É em nome de Jesus. Olha para mim todos. Façam de tudo. Desde agora que saem para casa. Façam de tudo. Para ter o livro Não Rompa o Muro. Você que não tem este. Esta é a recomendação para agora. Não rompa o Muro. Adquira este. E leva para a sua casa. Estuda aí. Adquira aquele áudio. O que você pensa de si mesmo. E o DVD. O bom combate da fé. É uma recomendação divina. Leva nas mãos. Você que viaja. Que Deus proteja a sua viagem. Eu envio o fogo de Deus para a tua casa agora. Todo o mal está removido no nome de Jesus. O teu sofrimento acabou. A graça do Senhor Jesus. O amor de Deus. A comunhão do Espírito Santo. Estejam com o vosso espírito. A graça do Senhor Jesus. Agradeça a Deus. Você está abençoado. Agradeça. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Você já recebeu. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. O Senhor Jesus. Agradeça a Ele. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Maravilhoso. Poderoso. O Senhor Jesus.